Lucas descobriu recentemente que vai ser pai. A confirmação da gravidez da namorada foi motivo de comemoração, mas também de preocupação. O futuro papai não tem emprego de carteira assinada. A única renda vem do estágio, que ele faz na área de design gráfico. Recebe 500 reais por mês. Tudo bem que é uma grana que entra, mas não é suficiente. Para dar conta de sustentar o filho que vai nascer, Lucas está em busca de um novo emprego. Juntou a papelada e veio ao VaptVupt para se candidatar a uma das vagas disponíveis no Cine. E ele topa trabalhar em qualquer área. Eu aprendo muito fácil, eu gosto de aprender e isso para mim não é problema não. Esta aqui é uma unidade do VaptVupt que fica num shopping de Aparecida de Goiânia. Como você pode ver, a movimentação por aqui está bem tranquila. Isso porque o candidato a uma vaga de emprego deve fazer primeiro um agendamento no site VaptVupt.gov.br. Preencher um cadastro, trazer os documentos no horário agendado. E aí sim, cruzar os dedos e ficar na torcida por uma vaga de emprego. Em agosto, eram pouco mais de 500 vagas de emprego no Cine. Hoje, são mais de 2.500. Nós chegamos a ter pico de 5 mil. Então, isso mostra que a economia vem se reaquecendo. E nós, da Secretaria da Retomada, temos tido essa preocupação de acompanhar esse constante crescimento do mercado, para que com as políticas e ações corretas, a gente possa fazer com que os empregos fiquem com o trabalhador goiano. Essa é uma preocupação muito grande da nossa Secretaria da Retomada, por conta de empresas que buscavam mão de obra fora do Estado. As áreas com mais vagas são comércio e construção civil. E as cidades com mais oportunidades são Goiânia, com 1.312 vagas, Rio Verde, com 550 e Anápolis, com 328. Os salários podem chegar a 7 mil reais. O problema é que nem sempre aparecem candidatos qualificados para determinadas vagas. Por conta disso, cursos gratuitos são oferecidos aos candidatos. Todos os cursos são gratuitos. Grande maioria, se não totalidade, hoje são via EAD. E a elaboração do currículo. Muita gente fica em dúvida sobre o que colocar e como colocar os cursos, experiências profissionais, dados pessoais. Então, preste atenção nas dicas desse especialista. No currículo, a gente só coloca foto, caso o anúncio peça, né? E é sempre importante a gente revisar. Esse não tem nenhum tipo de erro de português, erro de concordância. O currículo tem que ser sucinto. Ele não precisa colocar um objetivo que seja muito genérico. Não precisa colocar, né? É importante, na verdade, que o recrutador consiga identificar o que você já trabalhou, o que você fez e como é que está sendo a sua carreira até aquele momento.